A partir de agora, programa Viver Melhor, apoio Reconflex, tecnologia que faz sonhar. Viver Melhor, um programa voltado à qualidade de vida e ao seu bem-estar. Muito bem, meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos ao Viver Melhor. Agora tem o apoio da Reconflex, colchões Reconflex, tecnologia que faz sonhar toda semana. Uma abordagem diferente hoje, o câncer de próstata. Nós trouxemos hoje aqui três profissionais. Aqui o doutor João Neiva, que está sempre aqui na nossa programação. Podemos dizer assim, praticamente... Sócio. É da casa, né? O doutor Leonel Cafezeiro também. Bem, muito embora ele venha muito mais falar de política e hoje falar muito mais de saúde. Mas ele fala dos dois assuntos aqui. Um dia eu quero fazer com o doutor João Neiva sobre política. Mas vai ser outro momento, viu doutor? Agora, e também o doutor Jackson Fernandes, que está aqui conosco. Doutor Jackson, doutor Leonel, urologistas, vão falar sobre essa questão, doutor João Neiva, e o senhor como oncologista, falando também sobre essa preocupação, essa campanha de todos os profissionais, né? Neste mês que vem, para chamar a atenção, depois de toda uma preocupação que se teve, pode chegar para cá, doutor Jackson, ficar mais à vontade aqui, com o primeiro outubro rosa, agora o novembro azul. Doutor João Neiva, sua saudação, a importância desse tema, porque a preocupação é exatamente tendo esse mês inteiro, né? Focando, chamando a atenção dos homens. O senhor que trabalhou bastante com o tubo rosa, né? Quem é mais complicado, quem é mais difícil no consultório, quem é mais temoso, é mais fácil falar com quem? A pergunta parece ser óbvia. Os homens ou as mulheres? Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite, Leonel. Boa noite, Jackson. É um imenso prazer estar aqui e aprender esse mês de outubro rosa de prevenção do câncer de próstata. Léo, é extremamente importante, todo ano trazemos essa importância na educação do homem quanto ao cuidado da sua própria saúde. Câncer de próstata é uma vez cada vez mais incidente, cada vez mais frequente na população masculina, acima dos 50, 60 anos. E a melhor forma de falarmos, de alertarmos isso, é orientar o homem a necessidade de procurar assistência médica. O que é difícil ainda, tem melhorado nos últimos anos. Sim. Mas ainda a mulher é a nossa principal ajudante em levar esses maridos, esses homens ao consultório. Ainda tem essa dificuldade e continua sendo tenhoso, continua sendo resistente, continua tendo os medos, que é clássico quando se fala em câncer de próstata, que é a impotência, que é a incontinência, que é a perda da virilidade, da masculinidade, o que na verdade não tem, hoje em dia com os avós tecnológicos, não tem tanto impacto como tinha alguns anos atrás. Bom, doutor Léo Néo, o preconceito ainda pesa? Ou será que o homem não vai no urologista, o pessoal fala muito da brincadeira, com medo do dedo e aquela coisa toda? Ou é geral, assim, o homem não vai muito para médico, o homem ele é mais de ir pela dor, né? Ou o senhor acredita que ainda pesa, tem, ou será que diminuiu? Hoje a piada até ajudou. A brincadeira até ajudou, que a gente quando ouve o homem, o pessoal fala que foi, o pessoal brinca, diz, olha, sei lá, vai que me acostume. O pessoal começa a tirar de tempo, né? A piada passou a ter outro sentido, não aquela coisa de fazer a gozação, de ser pejorativo, mas dizer, rapaz, eu fui, né? E aí cada um conta a sua experiência com o urologista de alguma forma engraçada, mas a gente sente na piada aquela coisa de que preconceito é não ir no urologista. Exato, boa noite, Léo. Boa noite aos meus dois colegas aqui, Jackson e João. Paulo Sérgio e boa noite aos que estão nos ouvindo nesse momento. Léo, a questão do preconceito, ela já tem sido bastante vencida diante de uma série de fatores, inclusive você falou aí da brincadeira, né? Sim. Um dos fatores que faz com que se vença também o preconceito é porque também está se acabando o preconceito contra o homossexualismo. mas o homem ainda resiste, ainda tem aqueles que ainda tem aquela mentalidade de não fazer o exame porque é o toque retal, mas de uma maneira geral o homem resiste ao médico. A mulher é muito mais cuidadosa com a sua saúde e muitos homens vão pelo cuidado que as mulheres têm com eles e estimulam e exigem até, cobram bastante. Ou seja, só vai porque a mulher manda. É, muitos chegam lá e dizem, não, eu vim aqui porque eu não aguento mais, minha mulher está toda hora me cobrando que eu tenho que vir fazer o exame, etc. Ou aqueles que o pessoal diz que são. Mas é resistente, eu não sei porque o homem é assim e talvez por um resquício ainda de machismo que existe do homem se sentir como se ele estivesse doente, ele se sentisse menor, diminuído, mais fraco e o homem gosta sempre de ser aquele super homem. Pela questão da virilidade, né? Exatamente. O super homem que com o tempo, com a idade, não sei, né? Não tem jeito. Né, doutor? A idade vai chegando e aí tem aquela situação do, né, muitos se preparam para isso, outros não. Né, Léo? Nossos cabelos que o digam, né, doutor? Mas, doutor Jackson, essa preocupação que aí a gente fala, como é que o pessoal diz que o homem chega no urologista ou na clínica e diz, não, você veio aqui por quê? Rapaz, eu não sei, eu vim porque minha mulher mandou, ou porque ela me trouxe, né? Mas essas campanhas, como a que vocês têm feito, todos os anos, tem diminuído, assim, tem surtido efeito, podemos dizer assim, vocês sentem isso na clínica, né, à procura. Ou, por exemplo, uma vez como esse aumenta mais o número de consultas por causa da campanha, eu queria que o senhor falasse sobre este novo momento, assim, é uma comparação com anos anteriores para o que está acontecendo hoje, né? E falar até sobre a questão da saúde pública, se o senhor quiser, se está mais à vontade, se está mais acesso ainda, se isso influencia, se isso facilita. Sua percepção do efeito de uma campanha como essa nos dias de hoje? Boa noite, Léo, boa noite, João, Léo, Paulo, ouvintes. De fato, sem dúvida, a percepção prática, para nós urologistas, é de que a campanha surte efeito, com certeza. Certo. Há resistências de homens, há resistências. Mas, se eu for lhe falar de uma observação prática, quando eu cheguei aqui em Santo Antônio, era o habitual fazer cirurgia de câncer de próstata com linfodonectomia. Hoje, raramente, não sei quando... Explique para a gente o que é isso aí. A linfodonectomia, quando a gente vai operar um câncer de próstata, imagine que a próstata é um abacate, então você entra para tirar todo o abacate, casca, fruta e caroço. Só que do lado dela tem os gânglios, que você, quando tiver cometido, você precisa tirar, porque senão você não vai curar a doença totalmente. Então, no início, a gente operava e fazia muita retirada desses gânglios. Hoje, eu não sei quando fiz retirada de gânglios para curar um câncer de próstata. Então, assim, a campanha fez efeito. Eu moro aqui há 18 anos, e isso, para mim, na vida prática, é perceptível quanto a gente tem recebido tumores de tamanho menor. Observamos isso por exames, por PSA menores. Então, essa campanha, eu poderia dizer que é fantástica. Ela surtiu um efeito fenomenal. E a colocação que o doutor João colocou no início, que as mulheres é parceira, a gente observa muito isso em consultório. Elas arrastam e, às vezes, eles veem. Eu vim porque minha mulher disse que eu tinha que vir. E eu vim sozinho agora porque ela ia querer entrar, ia querer estar perto do toque retal. E aí eu vim só. Então, até isso, a gente vê no dia a dia do consultório. Então, essa campanha, realmente, que surgiu na Austrália em 2003, foi de um benefício para a humanidade com muita enormidade. Então, realmente, essa observação... Complementando isso que o Jackson fala, a gente acaba pegando pacientes com diagnóstico mais precoces. Infelizmente, pacientes mais jovens também. Porém, esse, infelizmente, tem um outro viés. O homem tem se cuidado, tem começado o autocuidado um pouco mais cedo. A gente sabe que o tumor de próstata em homens mais jovens acaba sendo mais agressivo. Então, mas dá tempo de nós abordarmos esse paciente num estágio de doença mais precoce. Na verdade, tem reduzido a quantidade de tratamentos adjuvantes, tratamentos complementares à cirurgia que a gente tem feito. Não se pode falar em câncer de próstata sem falar em cirurgia. Tem outras modalidades? Tem. Mas a principal ainda é a cirurgia. A gente tem que orientar isso à população quanto mais precoce o diagnóstico, assim como todos os tumores. Maior a chance de cura. Eu vejo o seguinte. Não só as campanhas têm surtido um efeito muito grande, mas quando aparece, quando se diagnostica um câncer num paciente de uma determinada região, que o paciente é beneficiado com a cirurgia e curado, aí começam a aparecer pacientes no consultório daquela região, ou parentes, ou amigos, etc., que tenham conhecimento. Isso é também um meio de divulgação muito grande, porque antigamente as pessoas que tinham câncer procuravam esconder. Era um tabu a pessoa dizer. Hoje não. As pessoas já quebraram esse tabu e abertamente falam, não, eu tive um câncer, eu me operei, eu estou bom, ou eu tenho, vou me operar, ou eu descobri muito cedo. Isso é muito importante. Nós perdemos algumas figuras conhecidas para o câncer de próstata, lembrar de Luiz Gonzaga, e tivemos recentemente... O Dominguinhos também, né? O Dominguinhos, né? Agora, uma pessoa até então que era tida como uma pessoa culta, que era o Clodovil, também descobriu de forma um pouco tarde. Olha só que alguém da mídia, alguém da televisão, alguém que talvez tenha abraçado até campanhas sobre a importância de se cuidar e tal. Agora, o Dr. João Neiva falou uma coisa que eu queria que um de vocês explicasse melhor. Por quê? Porque quanto mais jovem a pessoa, maior agressividade. Porque em tese, assim, a pessoa mais jovem, esse câncer, ele teria, não sei, pelo nosso senso comum, mais resistência, mais imunidade. Mas o que é que explica isso? Mas o tumor é mais jovem, mais agressivo. Então, é uma regra habitual de que os tumores vêm em pessoas mais jovens e vêm de uma forma mais agressiva. Pessoas jovens, mas ele também tem um comportamento imunológico todo mais agressivo, né? E geralmente estão associados a mutações específicas que geram um comportamento mais agressivo. Tumor de próstata e de mama são tumores do envelhecimento. Fisiologicamente são tumores associados ao envelhecimento do órgão. Algumas situações, como na mulher a mutação do BRCA1, a presença do R2, são mutações genéticas que oferecem a esse tumor alguns comportamentos. Hereditariedade, aparecimento precoce e aumento do risco de metástases. No homem é a mesma coisa. Hoje conseguimos identificar o R2 no homem, conseguimos identificar a mutação do BRCA1 no homem também. E isso acaba fazendo com que ele apareça mais precocemente com um comportamento bem mais agressivo. Bom, eu vou trazer aqui algumas perguntas, né? Você pode mandar também pelo 99689004. Agradecer a você que está acompanhando. Mandar um abraço aqui ao Dr. Antônio Carlos, também ao Rui Turinho. E o pessoal pode acompanhar pela nossa live. Dr. Antônio Carlos aqui também, mandando parabéns aqui para todos os convidados. convidados e trazer algumas situações, né? Se é mito, se é verdade. E cada um de vocês vão falando sobre cada um ponto desse para a gente poder trazer vários. Um deles já foi abordado aqui, que é essa questão, por exemplo, do câncer de próstata não ter cura. Então, eu já pergunto aqui, a partir de que momento, ou não sei de qual grau, como é que nós poderíamos dizer isso aí, a questão da cura do câncer de próstata, de mensurar a possibilidade dessa cura. Pode ser o senhor, Dr. Leonardo. A possibilidade da cura do câncer de próstata existe no momento em que ele é diagnosticado precocemente. Ou quanto mais precocemente o diagnosticado, mais a chance de cura. E essa chance pode chegar a 100% nos casos de cirurgia, se ele é descoberto muito cedo. O câncer, se ele, por exemplo, é menor do que um centímetro, ele estando claro que só existe possibilidade de cirurgia se ele estiver restrito somente à próstata. A probabilidade dele estar dos dois lados já diminui um pouco esse percentual de chance de cura. Mas existe realmente, depois, se há uma falha da cirurgia, ou se a cirurgia não consegue realmente curar porque ele já está no estado mais avançado, aí existem outras possibilidades de tratamento e pode levar o paciente não à cura, mas a sobrevida com a qualidade de vida boa durante alguns anos. Bom, aqui já uma outra em cima disso aí. Câncer de próstata. Inicial não apresenta sintomas. Isso é verdade ou é mito, doutor Jackson? Isso é verdade. Não espere por sintomas em tumor de próstata. Se você esperar por sintomas, você vai estar dando a oportunidade de pegar uma doença em fase avançada. É muito importante qual é a vantagem que o paciente tem de buscar o seu exame. O paciente tem um histórico de que, um medo, às vezes, de que eu não vou porque quem procura acha. Mas é importante saber que quem acha cura. Se você vai fazer exame precocemente, você tem uma chance maior de descobrir a doença em fase inicial. Você tem chance maior de descobrir na fase inicial de ficar potente, porque esse tumor não vai estar, provavelmente, comprometendo nervos. E também você vai ter uma chance maior de não ficar incontinente, porque esse tumor não vai estar invadindo esfíncta e a gente, atualmente, deixa o paciente incontinente. Então, é importante você não esperar por sintomas. Eu sempre, nessa época, lembro os pacientes seguintes. Aqueles pacientes que esperam por sintomas vão acabar em doença tardia e são esses pacientes que vão para a retirada de testículo. Eu costumo lembrar que nós moramos em um país pobre. O governo não tem dinheiro para bancar tratamento caro. E qual é o tratamento mais barato para o governo oferecer a um paciente que tem câncer de próstata avançado, muitas vezes? Retirar os dois testículos. Então, não queira esperar por isso. Esperar por sintomas é correr esse risco. E quem vai inicialmente, quem descobre a doença na fase inicial, não morrerá por câncer e vai manter a qualidade de vida. Isso é importante, quando o Jackson traz, que quem descobre precocemente não vai morrer de câncer, porque a evolução da doença é, em média, de 10 a 15 anos. Então, se você avalia ou se você investiga e diagnostica esse paciente cedo, a chance de ele ter evolução dessa forma de doença metastática pequena ou aquele paciente idoso, que é o paciente de risco para câncer de próstata, diagnosticar precocemente, ele vai ter uma sobrevida, às vezes, inferior aos 20 anos, que é o esperado da evolução da doença da próstata. Bom, doutor João Leiva, já pegando aqui que o senhor está com esse gancho, sobre a práctica, embora o senhor já tenha tocado no assunto, está aqui uma pergunta, se é mito ou se é verdade, que não atinge homens mais jovens. O senhor já falou aí, pelo que o senhor falou, é mito. Agora, eu queria que o senhor falasse também, rapidamente, embora, sobre, por exemplo, o câncer de mama, porque em muitos dos programas que a gente já fez, nós entrevistamos jovens com 38, teve um caso de uma jovem de 26 anos, A nossa mais jovem aqui tem 23. 23. Nesses casos, e pegando o caso de câncer de próstata também, é evidente que a pessoa deve se perguntar, nossa, eu estou fora de um grupo de risco, eu estou num grupo que é considerado raro. A pessoa, evidentemente, se pergunta, por quê? O que foi que aconteceu? É a questão familiar, é o estilo de vida, é a alimentação. Quando acontece um caso desse, raro, que evidentemente que as pessoas chegam para vocês e perguntam, mas doutor, eu não tenho 40, quer dizer, eu tenho 40 anos, o pessoal diz que é a partir de 50, que é aquele choque, é aquela coisa que a pessoa tem, aquela reação. Eu perguntei para os meninos, qual foi o câncer de próstata mais precoce que vocês pegaram já? Eu peguei um de 42. Eu peguei o de 38. Eu também. 38 anos. É, é muito difícil, muito raro. Eu não tinha conhecimento nem na literatura de que eu fui realmente buscar e revisar e liguei, inclusive, para um ex-professor meu falar sobre isso, que eu nunca tinha ouvido falar e ele me disse, mas eu também tive um caso. É, e esse paciente já chegou com doença metastática, totalmente assintomático, o PSA baixo, é o que a gente tem que chamar a atenção também em relação ao PSA, que não é um exame seguro, é um exame que pode auxiliar, mas não substituir nada para o pediúdico convencional do exame. Então, Léo, o que gera isso é a junção de todos esses fatores. Hereditariedade, hábitos de vida, tabagismo, consumo de álcool, histórico, familiar, disposições em outras gerações, alimentação inadequada, obesidade, hoje está cada vez mais associado a essas doenças endócrinas, cânceres de mama e cânceres de próstata, podem ser considerados como esse tipo de doença. Então, tudo isso. Como é que a gente faz para não ter câncer? Bom, ter uma vida saudável ajuda, mas não é, digamos, a única opção de tentar evitar isso. Então, quanto mais cedo, realmente, maior o risco de doença avançada. E a gente entra num questionamento, que é a utilização do PSA como screening, como investigação para essas doenças. O que a maioria dos homens se recusam ou tem receio de fazer toque e tal, porque existe o examino do sangue, que substitui. Na verdade, não substitui. Esse talvez seja o mito mais complicado que a gente tem que lidar. Muito bem. Trazendo aqui a outra situação, é se o exame de sangue, é mito ou verdade essa informação? Exame de sangue não identifica se há tumor na próstata. Não identifica? É isso mesmo? Ou tem a possibilidade de algum exame de sangue pelo menos dizer, olha, esse exame aqui já mostrou alguma coisa que... O exame de sangue que falam é o PSA. Sim. A dosagem do PSA, que é uma proteína fabricada pela próstata e que pode ser dosada no sangue. Por ele já dá pra... Então, no caso de câncer, o PSA, ele aumenta. Mas não é um exame que ele, por si só, vai definir, porque nós podemos ter pacientes que tenham o PSA acima do normal e não terem câncer, como podemos ter pacientes que tenham um nível dentro do normal e terem câncer. E o PSA tem que ser olhado de uma maneira muito relativa, porque tem que se considerar a idade, o tamanho da próstata, porque no caso do paciente que tem a próstata grande, ele pode ter um PSA elevado e não se cansa. E é um dado a mais, entendeu? Ele é associado com o toque retal. Se você fizer, por exemplo, o toque retal só, você tem 65% de chance de acertar no caso de um tumor. Porque pode passar também, tem um tumor muito pequeno, você não percebeu o toque e quando você associa com o PSA, você pode aumentar a probabilidade de descobrir um câncer, porque uma coisa complementa a outra. Esse dado que o Leonel traz é extremamente importante. O PSA é um marcador fisiológico da próstata. É uma enzima produzida pela célula normal da próstata. Na hiperplasia prostática benigna, que é um aumento do volume da próstata sem doença, você tende a ter um PSA mais elevado. Assim como a idade. O homem mais idoso tem um PSA basal, mais alto do que o homem de 40, 50 anos. E não é só a mensuração, a avaliação pontual do PSA. É o quanto ele evoluiu de um ano para o outro. Um PSA que era 0,5, passou para 2,5, é muito mais perigoso do que um que é de 3,5 e passou para 4,5. Então, quais são as condições que fizeram isso acontecer? Então, não é um exame pontual e estático. A avaliação do PSA tem que ser dinâmica, anual, e avaliando os fatores que possam interferir nesse aumento. Mas que a população entenda que PSA e toque retal conseguem fechar a grande maioria de diagnósticos de câncer de próstata. E não estão juntos. Exatamente. Então, se eu tenho as duas coisas juntos, raramente, ou quase impossível, que um paciente venha morrer por conta de câncer de próstata. Se ele entregar o resultado do PSA ao seu urologista e for lá fazer o toque retal conforme a idade dele tenha que fazer, ele não morrerá por câncer de próstata. É um instrumento fantástico toque PSA. Perguntaram aqui se a cirurgia de câncer de próstata deve ser feita por urologista ou oncologista ou outro especialista em cirurgia. Por urologista. Não importa para operar ninguém, não. Certo. complementando aqui sobre a questão do PSA, tem os casos aqueles casos de prostatite que o PSA também aumenta. Não é só a questão do câncer. Aí é que eu vou ressaltar a necessidade do exame anual. Porque se todos os anos ele fizer a dosagem do PSA, aí nós podemos detectar esse fator que o João acabou de citar. O crescimento de um ano para o outro. A avaliação, essa curva de crescimento do PSA. Agora, a correlação com a impotência, que é o medo principal da maioria dos homens quando fala do câncer de próstata. Tem o câncer de próstata, mesmo com o tratamento descoberto a tempo, vai influenciar? Ou é só se houver a cirurgia e tiver que retirar os testículos e tudo? Como é que... De uma forma geral, o que acontece é o seguinte, para os ouvintes entenderem. Imagine que, como eu falei, a próstata seja um abacate. E ali do lado, na parte posterior, passem os nervos que dão, que permite que o homem tenha ereção. Então, de uma forma geral, metade dos homens realmente correm o risco de ter impotência após uma cirurgia para câncer de próstata. Mesmo que esse tumor seja localizado. Porque quando a gente trata, mesmo quando você traciona aquela próstata que a gente vem do ápice, da ponta dela para a base, a gente dá uma tração nos nervos. Então, esse risco existe. Às vezes, tem cirurgia que sangra mais, cirurgia que sangra menos. Então, quando você encontra anatomia mais favorável, um tumor, uma próstata que seja menor, você consegue trabalhar manipulando menos os nervos. O risco existe de impotência em torno de 50%, mas claro, se esse paciente vai para uma cirurgia com um estadiamento maior, um grau de tumor mais agressivo, a chance que esse tumor invadiu o nervo é maior. Então, esse paciente, com certeza, tem quase aí 100% de risco de ficar impotente. Mas, o que tem que ficar com a mensagem é o seguinte, quem faz prevenção não morre por câncer de próstata. Entrei no risco dos 50% de impotência. O que é que a literatura diz? O que é que a ciência diz hoje? Só será impotente quem quer. Se esse paciente não responder aos chamados inibidores de fosfogesterase, os viagras da vida, esse paciente poderá fazer injeções intracavernosas no pênis. Se ele não responder, ele fará uma prótese e será potente igual um menino de 18 anos, porque ele terá ereção e terá prazer normal. Então, o que o paciente tem que ficar de mensagem é que ele vai resolver um problema por vez, ele vai ficar curado, ele não vai perder um dia de vida. E se ele por acaso... Então não é assim uma sentença de que, olha... De forma alguma, a mensagem é essa, só será impotente quem quer. Essa é a mensagem final. E vai ficar curado, não vai perder um dia de vida. Então, a cirurgia pode deixar o homem impotente e de uma forma geral vão colocar 50%. Sim, velho. Mas aí, mesmo assim, ainda tem essas outras opções que o senhor falou. E metade dos pacientes irão responder a remédio ou não usarão remédio. Então, é isso aí que tem que entender o que diz. E fora, além da medicação, além da prótese, existe fisioterapia, eletroestimulação, existem outras tecnologias e outros tratamentos que ajudam a recuperar a potência. Só que, o que mais nos preocupa não é a potência, é a incontinência urinária. Que isso aí, socialmente, é mais complicado. a restrição e a limitação do paciente em sair de casa é mais complicado ainda e o tratamento é mais doloroso. Desculpa, doloroso não, é mais delicado, é mais complexo. Então, da mesma forma que o leigo se preocupa, o homem leigo se preocupa com a impotência, como o Jackson falou, é passível de reversão, a nossa preocupação é incontinência. E quanto mais avançado a doença está, maior o risco da cirurgia deixá-lo incontinente. E aí, o tratamento é chato, é bem difícil e às vezes a gente não consegue recuperar essa continência. Aí, é isso aí, veja como é importante essa colocação, de que se ele faz prevenção e ele detecta uma doença e faz inicial, o risco de incontinência é de 2,5%. Sim. Eu, assim, eu sinceramente não lembro de pacientes incontinentes. Talvez tenha pacientes que, assim, com um grande esforço, eu perco um pouco de urina, mas a gente, assim, não tem paciente em fraldas. Mas eu acho que a gente tem que botar numa balança, se a gente está botando o risco de um lado, tem que botar o benefício do outro. Eu acho que o benefício que ele vai colher é muito maior do que esses riscos. Ele tem que ter em mente isso. Sim. E porque nós não podemos deixar de comentar esses riscos, mas isso eu acho que deva amedrontar o paciente de querer fazer uma cirurgia de próstata porque se ele não fizer, as consequências serão muito piores do que uma incontinência ou uma impotência que a gente pode corrigir depois. E quanto mais precocemente ele buscar esse tipo de apoio, menor a chance de ter essa condição. além da mensagem que Jackson deixou em relação a só fica impotente quem quer ou quem permite essa doença avançar, tem essa questão que eu não atraso também. Se você aguarda ou perde tempo em procurar um médico enquanto a sua doença está no começo, o risco de você ter complicações referentes à cirurgia é maior. Então a pergunta que eu não entendi muito bem aqui é como se caracteriza a recidiva, não sei se vocês são leis do bioquímico, após a cirurgia da retirada da próstata e quais as opções de tratamento nesses casos. Vamos lá. Seguinte, quando se faz uma cirurgia de próstata o primeiro marcador que a gente observa é o PSA. O PSA negativou está menor de 0,1, beleza, não precisa fazer nada, observa. Fazer a radioterapia agora ou fazer depois não vai impactar no tempo que esse paciente vai ficar vivo. Isso se chama tempo livre de progressão de doenças. Se esse paciente depois de uns 3, 4 anos o PSA começa a aumentar isso se chama recidiva bioquímica. Em algum lugar do corpo existem células de próstata de tumor de próstata produzindo o PSA. Geralmente é no leito prostágico, no leito cirúrgico. Tratamento radioterapia. Geralmente com a radioterapia a gente consegue esterilizar essa doença e ficar às vezes definitivamente sem evidência de doença ou depois de alguns anos o PSA volta a aumentar. Nova recidiva bioquímica. E aí a gente usa o bloqueio hormonal. Aquela medicação que vai bloquear a produção de testosterona que é quem alimenta a célula do câncer de próstata e que produz o PSA. Então a evolução daquele tumor que não responde bem a cirurgia a radioterapia é essa recidiva bioquímica e se trata dessa forma. Mas com esse tratamento você pode dar uma sobrevida muito grande a paciente. com qualidade de vida. Tem outra pergunta aqui que é curiosa que é o seguinte tem seis meses que um primo meu fez a cirurgia retirou a próstata a incontinência urinária está indo bem acredito que ele quer dizer que é controlada mas o desejo pelo sexo também mais o pênis não dá não dá mais o mesmo sinal e ele está extremamente abatido com isso. O que fazer? não é para ficar esse ouvinte precisa tem seis meses o senhor fala isso não é para ficar porque o tempo ainda é... Exatamente a incontinência pode recuperar até um ano e a impotência pode recuperar até um ano é interessante saber se ele está usando algum inibidor de fosfodiesterase Viagra Tadalafila Cidanafila porque essas medicações oxigenam as células que estão ali com a neuropraxia com irrigação ruim e recupera e dá um torno de 30 35% de chance maior de ele recuperar mais precocemente a potência dele claro que ele vai ter que eu não sei qual era o grau de tumor dele nem a idade dele mas ele tem que guardar essa mensagem é preciso esperar um ano para se discutir possibilidade de algum outro tratamento para potência mas passando esse período o tratamento ou com injeção intracavernosa no pênis se os comprimidos não resolverem ou a prótese que vai resolver definitivamente talvez até ele fique melhor que antes outra coisa é a abordagem desse paciente pela equipe de psicologia também talvez rever a questão da sexualidade outras opções de sexo que não só a penetração peniana então tem diversas coisas que a gente pode modificar até na vida sexual dele no sentido de manter o desejo e manter a busca e a realização de prazer bom 8h40 nós estamos apresentando o viver melhor hoje aqui com a participação do Dr. João Leiva Dr. Leonel Cafeseiro Dr. Jackson Fernandes participando o programa com essa temática referente ao mês ao nosso novembro azul agora vocês falaram que necessariamente não tem assim aquele aviso ou de que vai doer o câncer de próstata em si quando já está aí a pessoa não vai no médico é descuidado a queixa começa com qual é o sintoma dele quando ele já está digamos assim no grau avançado o que a pessoa sente experiência de vida prática eu já vi paciente chegar em cadeira de roda claro que esse paciente estava com uma dorzinha uma dor de coluna porque o dor ele urinando mal com dificuldade doença benigna pode deixar ele urinando mal mas pode ser doença maligna e aí vem as dores e a dor incomoda e ele não fala para ninguém de repente o tumor invade a coluna fratura e ele vai para a cadeira de rodas então assim é variável sintomas de doença tardia um sangramento uma dificuldade para urinar mas a doença avançada é muito perversa pode vir de uma forma assim que maltrata muito o paciente os primeiros sinais e sintomas que o homem deve se preocupar é a alteração do jato urinário o jato está mais fininho menos intenso menos forte é um sinal de que tem alguma coisa alterada na próstata pode ser uma doença benigna pode pode ser o tumor de próstata pode qual a maior chance 90% de ser uma doença benigna câncer de próstata é exceção exceto no meu consultório os pacientes com próstata que vem já vem com diagnóstico o Jackson fala da dor câncer de próstata só dói quando ele tem disseminação para os ossos e aí aparece isso que acontece que o Jackson descreveu outra coisa paciente idoso com dor lombar e anemia a gente tem que investigar algumas doenças câncer de cólon câncer de próstata mieloma múltiplo que são doenças típicas do envelhecimento e dessa fase de vida que se apresenta dessa forma então desculpa abre-se aqui um diagnóstico diferencial importante para a gente pensar na investigação desses pacientes bom tem uma pergunta aqui que é o seguinte médicos urologistas e oncologistas sempre dizem que a radioterapia de resgate era para ser feita quando o PSA atingiu um ponto é isso? chegou perto baixou agora cresce de novo ainda tem chance de cura? então eu entendi ele está falando da recidiva bioquímica a gente chega no PSA e começa a aumentar recidiva bioquímica a gente não vai mais falar em cura mas como o Leonel falou como o Jackson chamou a atenção a gente vai falar em sobrevida livre de progressão de doença que dependendo do tratamento e da resposta ao tratamento que esse paciente vai ter pode ser uma expectativa de vida e uma sobrevida longa agora o PSA aumentou a gente começou a tratar ele reduziu vamos fazer com que utilizar de artifício terapêutico que mantenha esse PSA a nível mais baixo possível possa ser que ele venha aumentar após pode daí a gente muda a abordagem terapêutica uma vez tendo recidiva esse paciente torna-se incurável mas não significa que ele vai morrer dessa doença quer complementar doutor Leonel por favor eu vejo o seguinte o paciente que tem uma recidiva uma chamada recidiva bioquímica logo depois que ele é operado o PSA vai para 0,01 mais ou menos nesse nível 0,02 quase imperceptível ao exame e isso aí ele vai ter que ser acompanhado no pós-operatório em ambulatório e nesse acompanhamento vai se fazendo as dosagens periódicas do PSA e cada vez que passa vai se espaçando mais e se esse PSA ele começa a subir aí vai para 0,05 e se ele chega a 1 aí se toma as medidas que já foram ditas aqui e primeiro a primeira opção é a radioterapia e depois da radioterapia se houver nova recidiva vem a parte hormonal mas o importante é que esses pacientes eles vão ter uma sobrevida boa pode chegar até 20 anos de sobrevida e podem ter essa sobrevida com qualidade de vida boa e isso é que é o nosso objetivo esse é o nosso objetivo de tratamento de câncer criar uma sobrevida e uma sobrevida com qualidade esses pacientes todos eles que são que tem a recidiva eles tem tido um bom resultado com o tratamento porque o núcleo a parte maior do tumor foi retirada o que restam ali realmente são células com o crescimento do PSA apenas dá um sinal de que existem células mas que na realidade João pode concordar comigo ou não mas na realidade você não tem como detectar o tumor naquele momento tão pequeno tão pouco não tem nada você entra com tratamento justamente para evitar que essa progressão adiante venha comprometer a vida do paciente agora esse paciente ele fez radioterapia não é isso? o PSA foi para 1 pela pergunta pós-rádio é PSA até 2 então ele fica tranquilo se eu estou entendendo bem ele fez rádio aí o PSA foi para 1 e o limite para depois radioterapia é o valor de 2 então ele está a princípio ele está curado não é João? não é isso mesmo? é porque ele fez rádio João ele fez rádio a gente vai ter que observar é a progressão do PSA não pós-rádio é 1 é 2 o limite para rádio radioterapia a gente tem como critério 2 pós-prostectomia radical é 0,1 pós-rádio terapia o limite de PSA até 2 é aceitável como curável para esse paciente não ficar preocupado é 0,2 não, 2 2,0 é 2,0 pós-rádio terapia pós-rádio terapia esse paciente fez radioterapia para ele não ficar tão tenso no caso de pós-cirurgia é 0,1 esse paciente fez rádio eu acho que o que a gente vai ficar observando é a evolução do PSA tem outro caso aqui é a pessoa com 75 anos é necessário tem alguma situação restrição em relação à idade eu sou a favor da cirurgia sempre o que vai definindo é a idade é o performance dele se ele tem alguma complicação se tem outras complicações é Jackson os meninos aqui recebem pacientes meus de 80 Jackson pera já que eu vou para 80 mas olha como ele está bem melhor que eu fisiologicamente parece 60 fisiologicamente parece 60 então tem hipertensão é diabético como é que está o nível funcional dele então a gente tem que valorizar outras coisas idade hoje em dia a gente não valoriza como critério de indicação ou contra indicação cirúrgica mas sim a condição física a condição clínica do paciente bom eu brinco sempre que falou o meu avô é daquele sertanejo bravo dos antigos e aí ele sabe quando o Léo fala do avô é ele eu quero chegar à idade dele com a saúde que ele tem mas o pessoal estava suspeitando e ele acho que entre os idosos é até mais comum isso ele 87 anos ele disse olha mas meu avô se o senhor não for para tirar essa dúvida o senhor pode pode até morrer eu disse rapaz eu posso morrer quem não pode morrer é você que eu já tenho 80 anos nunca fiquei nu na frente de um médico que ainda mais de costas eu não vou ficar nessa idade mas teve a situação do irmão dele que foi conseguiu o trator depois a gente chegou lá estava andando de bicicleta normal o pessoal talvez foi a tempo a gente tomou até aquele susto tem um outro folclore eu fiz cirurgia de próstata posso andar de bicicleta por que não tem vários folclores que fazem posso andar de cavalo mas ele estava andando de bicicleta e o pessoal rapaz fez cirurgia outro dia já está andando de bicicleta aqui vai ter musa então isso é folclore pode andar aí normal mas vai fazer bem evidentemente para a saúde dele agora 8h49 o pessoal perguntando aqui boa noite doutor Joneiva minha mãe fez cirurgia de câncer cabeça de pâncreas no lugar do trono é isso? onde fica a bolsa sentindo muita dor no lugar e está perguntando se isso é normal não sei se o senhor esse programa aqui para câncer de próstata isso mas o pessoal já aproveita aqui para no consultório isso mas eu vou passar essa pergunta aqui a nosso amigo ouvinte vou passar diretamente para o doutor Joneiva está certo? é... para que ele possa aí não sei eu respondo e você repasse está certo? responder aqui está na nossa live o pessoal está acompanhando também ao vivo aqui pela live da rádio Andar EFE bom agora uma outra o outro questionamento é o seguinte a pessoa tem histórico na família tá? é... o que pode se fazer tem como driblar isso aí ou necessariamente não é uma condenação uma taxação olha tem histórico seu avô teve o pai teve é certo de que vai ter o que é que deve se observar ou tem alguma coisa que pode dizer doutor se por exemplo se você adotar tais medidas vai postergar essa situação não é... o fato hereditário é importante nós sabemos principalmente quando as pessoas os antecedentes tiveram câncer de próstata antes dos 60 ou 65 anos de idade a probabilidade varia de 2 a 10% de maior chance dele ter o câncer de próstata 2 a 10% é... porque por exemplo se a pessoa teve o pai o avô com câncer de próstata e que foram diagnosticados antes dos 65 anos a chance dele é maior né se teve assim um tio ou outro parente que não seja linha direta aí já ele não tem uma chance tão grande de ter o câncer de próstata mas de qualquer maneira nós sabemos que existe o fator genético não digo hereditário mas genético de determinadas famílias terem mais chances né mais predisposição para desenvolver o câncer de próstata por isso mesmo as pessoas que tiveram parentes antecedentes com câncer de próstata eles devem procurar mais cedo um pouco de fazer o seu exame periódico e eu queria chamar a atenção só uma coisa não existe na realidade o que nós estamos pregando não é prevenção do câncer de próstata porque existem aquelas medidas não é alguma alimentação saudável é favorece a saúde e qualquer outra doença e prevenção de qualquer de todas as doenças e etc mas não existe assim uma atitude que vai prevenir o câncer de próstata o que nós objetivamos é diagnosticar precocemente é descobrir o câncer de próstata no momento que ele não esteja sentindo nada aquele câncer ainda está pequeno ainda está restrito somente a próstata porque assim só assim ele vai ter chance de se curar muito bem o pessoal parabenizando aqui pela nossa live a Ana Cláudia dizendo sua irmã de Jorge Antônio o doutor Leonel acompanhou minha mãe foi isso não sei se está falando aqui para o doutor João Neiva que antes ela colocou o doutor Leonel nota 10 pessoal parabenizando aqui também o doutor Jackson a Edivane Santos competitíssimo as fãs também do doutor João Neiva mandando mensagens mas enfim eu quero agradecer aqui a todos vocês pela disponibilidade vamos durante o mês conversar mais vezes está certo vamos ter outros encontros aqui como com esses a disponibilidade de vocês virem aqui eu quero agradecer já começando aí doutor João Neiva muito obrigado eu que agradeço eu agradeço a participação do público e é sempre bom fazer esse trabalho de educação continuada que a gente vem numa parceria de quase 5 anos e eu acho que de alguma forma contribuímos para a mudança de paradigmas e concepções diferentes de entendimento diferente sobre uma doença tão estigmatizada e que a gente briga a cada dia para tirar esse estigma tão doloroso do câncer doutor Anel pegando a piada do povo o dedo de prosa com o urologista não faz mal a ninguém não faz não faz bem pelo contrato mas eu é uma honra é um prazer muito grande é muito confortante nós estarmos tendo essa oportunidade de esclarecer a população porque a missão do médico não é cuidar da doença é cuidar da saúde e cuidar da saúde é acima de tudo se fazer a prevenção é prevenir nós não podemos prevenir o câncer como eu acabei de dizer mas podemos prevenir as complicações que o câncer pode trazer para as pessoas bom doutor Jackson o nosso agradecimento eu ia até trazer só no título de desfazer um desserviço que uma época foi feito ele deveria pedir desculpa o deputado o majotado da Bahia que elegeu filho também uma época chegou usou a tribuna para reclamar eu não sei se ele quis chamar atenção se aquilo foi verdade se foi folclore ele disse que viu estrelas e aquela coisa quem viu aquilo ali ficou assustado viu estrelas como assim não sei na aula dos anos gostou então obrigado Léo obrigado obrigado prazer estar aqui com vocês eu diria o seguinte esse deputado acho que até ele era policial e tal é eu preciso entender que câncer de próstata é um problema seríssimo se em uma comparação a gente pode dizer o seguinte morrem por homicídio no Brasil hoje mais de 60 mil pessoas o Inca já está dizendo que em 2018 vão morrer 68 mil em 2019 vão morrer mais 68 mil dentro de uma epidemiologia mal construída muito mais do que isso provavelmente exatamente então assim é assustador é preciso ter realmente a consciência que precisa ir não ir é abrir um flanco para morrer cedo essa eu acho que é a principal mensagem não só morrer cedo como morrer sofrendo que é o pior que morreu é todo mundo certeza e o sofrimento da família também quando a gente puder demorar mais um pouquinho aqui com qualidade de vida pois é gente mais uma vez muito obrigado muito obrigado viver melhor toda terça-feira esse espaço aberto porque quando você vem aqui pela manhã você vem entre notícias de assalto a banco como nós tivemos situação hoje polícia federal aqui a gente vai mostrar tudo isso é mano levante a voz e aí vocês ficam meio que espremidos em aquela correria para dar informação rápida e a ideia do viver melhor é exatamente esse é deixar espaço para que vocês possam falar mais à vontade como nós tivemos esse bate-papo aqui tirando as dúvidas a participação do nosso amigo ouvinte e é evidente que nós vamos reprisar trechos deste programa durante a semana no nosso levante a voz tá certo o nosso agradecimento teremos ainda no estúdio um livro especial sobre o tema o tema é sério é importante você tem que compartilhar com o pessoal da sua família os homens a partir dos seus 40 anos né e a gente abraçar cada vez mais esta campanha que salva vidas mais uma vez muito obrigado uma boa noite e até a próxima terça-feira conviver melhor com apoio da Reconflex tecnologia que faz sonhar que faz sonhar e aí as pessoas que faz sonhar e aí e aí O que é isso?